O nosso comentário diário, hoje quarta-feira, comentário para as redes sociais, segunda a sexta. Vamos ao nosso assunto. Meus amigos, tarde de chuva, vento forte e uma das muitas mangueiras existentes em Belém, principalmente no corredor central da Praça da República, Avenida Presidente Vargas, na Avenida Nazaré, nas transversais da Avenida Nazaré, centro de Belém, centenárias mangueiras que ali estão. E essa que caiu, em pleno lado da pólvora, a Praça da República, na Rua Oswaldo Cruz, caiu literalmente tomando a pista asfáltica e causando transtornos para o ir e vir dos carros. A situação já foi devidamente noticiada e eu quero me prender aqui ao seguinte detalhe. Estas mangueiras continuam caindo, apesar de serem centenárias, mas elas continuam caindo pela falta de uma avaliação técnica por parte de uma entidade, quem sabe até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que avalie mesmo o que está acontecendo. São árvores que precisam de podagem, em sua grande maioria, muitas estão tomadas por ervas de passarinho e outras que estão envelhecidas mesmo e precisam ser cortadas, mas é preciso uma avaliação. isso demanda recursos, a bem da verdade, e sabemos o quanto hoje é difícil a questão de recursos financeiros, mas não podemos conviver com essa situação o tempo todo. Toda vez que cai uma chuva forte, uma ventania, cai árvore centenária. Pelo menos uma por mês, isso já é uma praxe. Ora, senhoras e senhores, então, pela falta de recursos, vamos ficar assistindo a estas coisas? Alguém precisa fazer alguma coisa, pedir apoio governamental, federal, mas não, e principalmente agora que vem aí essa COP30, nossas mangueiras precisam ficar em pé, ou pelo menos em condições de serem vistas e filmadas. Mas, a gente não está vendo isso, essa preocupação. Mas então já é hora de se dar prioridade para... Olha, inclusive, neste caso agora da queda desta mangueira, motoristas que desconhecem, são ignorantes do patrimônio público, subiam a calçada com pedras portuguesas, um patrimônio que turista vem de longe filmar, subiam a calçada, destruindo este patrimônio por causa da pressa, por causa da situação incomum da árvore que caiu. São situações as mais diversas, que não podemos esperar mais acontecer.